E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou mostrar 5 versões de corrida de carros comuns que você vê na rua. Lembrando que como esses carros são um pouco mais antigos, é difícil achar uma foto em muito boa qualidade, tá? E também é difícil achar informações sobre qual mecânica esses carros usavam. Então, se você conhece bem esse carro, posta um comentário aí embaixo com a mecânica, com a especificação certinha, que eu vou fixar aí pro pessoal ver, beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve, se ainda não for inscrito, e bora pro vídeo! Em quinto lugar, nós temos a clássica versão do Peugeot 306, que tinha escrito clarion do lado, branco e azul, tava uma pintura muito bonita, e provavelmente ele não usava a mecânica original, tá? Senão, com certeza, teve bastante problema. Esse carro você acha pra comprar bem baratinho aqui no Brasil, uma versão normal, é claro, tá? Tem até a Rally, que já é mais legalzinha. Mas, o que que acontece? Os carros da Peugeot dessa época tinham uma suspensão muito boa, muito bem acertada. Eu já tive o carro da Peugeot dessa época, e falo, era um dos carros mais legais de dirigir. Então, ele estava muito bem na Rally, tá? Na questão do corrido de Rally, e por isso, ele era bastante utilizado para Rally. Em quarto lugar, nós temos o Chevrolet Chevette, ou eu devo dizer, o Opel Cadete. Porque Chevette, aqui no Brasil, eles tiveram que trocar o nome de Cadete, porque era uma patente do exército lá na época, eles não quiseram confundir as cores lá, não permitiram, e mudaram pra Chevette aqui no Brasil, tá? Mas lá é Cadete. Você vê aí que continua sendo um Chevette, né? Pelo painel ali da frente, o farol, a forma, mas o resto do carro não deu tudo. Carro bem mais largo. Uma coisa que é bem interessante nesses carros de corrida, é a forma como fica o limpador ali parado, né? Ele fica pra frente, no meio. Isso é pra não prejudicar a aerodinâmica do carro. Em terceiro lugar, nós temos um carro que é realmente muito legal. Só antes, dê uma olhadinha ali embaixo na promoção da Banggood. Eles estão vendendo vários e vários LEDs automotivos com preço bem baratinho, pra você dar aquela melhorada no visual do seu carro, muitas vezes com frete grátis. Link na descrição. Bom, em terceiro lugar, nós temos esse Ômega. Fantástico. Olha como ficou bonito esse carro, tá? Essa capa que eles colocaram por cima ali do farol, que provavelmente é só um adesivo, deu um charme muito legal. Olha a traseira desse carro. Como os caras alargaram. Vocês viram que isso é uma coisa comum dos carros de corrida. Eles alargam muito o carro. E nessa época não era usado só uma bolha com efeito hoje em dia com os carros, tá? O cara fala, ah, tem lá do carro o VECA novo de corrida aqui no Brasil. Pessoal, é tudo boa dele, tá? Nessa época não. Nessa época era um Ômega mesmo que era modificado. Olha o tamanho que ficou a traseira desse carro. Olha o tamanho que ficou o pneu traseiro desse carro, cara. Um carro pra ter um grip muito legal mesmo. O aerofólio é muito bem feito. Não é que nem o que o pessoal chama de baiano que coloca aqui no Brasil, né? Que fica um aerofólio pequenininho. Não, parece que o aerofólio e o carro faz parte de tudo numa coisa só. Modificou a traseira do carro. Ficou bem legal mesmo. E realmente muito bonito. Principalmente a lataria e a pintura. Em segundo lugar nós temos o Skort Quasar. Pois é, olha que carro belíssimo. Ele ficou bem famoso por causa do seu aerofólio, tá? O pessoal olha o seu aerofólio, já sabe o que é esse Skort. Ele é bem diferente, bem alto, né? Tem um suporte ali pra segurar ele. Bem legal mesmo, bem diferenciado. Foi usado bastante pra rali também. Olha essa roda aqui, belíssima, tá? É um carro fantástico. Farol modificado. Ficou muito belo mesmo. Realmente é uma versão de corrida bem memorável. Em primeiro lugar nós temos o Chevrolet Vectra. Que é um carro tão comum de se ver na rua, né? Que é muito legal ver essa versão de corrida, tá? Pra quem não sabe, nessa época era comum os carros da linha GM. Usar pintura branca e amarela, tá? Era meio que padrão. Então, tinha cálibra, tinha o Vectra. Tinha o Vectra mais antigo, quadrado também. Eles usavam basicamente essa pintura. Era vendida em outros lugares do planeta com o nome de Vauxhall, tá? Então, todo o mesmo conjunto ali. Opel, Vauxhall, Chevrolet, tá? Então, era tudo parte do conjunto ali. Era basicamente o mesmo carro, só mudava a marca, tá? Então, é bem legal mesmo a gente ver essa versão de corrida do Vectra. É isso aí, esse foi o vídeo. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí conhecem mais versões de corrida de carro comum. Então, deixa o like e comenta aí embaixo essas versões aí pra gente poder fazer uma parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falow!